Prima, o preto! Podreza! Neste domingo, dia 9, os admiradores do humorista e empresário Carlinhos de Maia foram pegos de surpresa com a triste notícia do falecimento de sua prima e personagem frequente em seus stories, Deza Maria. A informação foi revelada através de uma postagem do próprio Carlinhos em sua rede social. Infelizmente, perdemos nossa Deza. Ela lutou muito, não perdeu a fé em momento algum. Mas há coisas na vida que jamais iremos entender. Que ela descanse nos braços do pai. Te amo, minha prima. Obrigado por tantos sorrisos. Jamais será esquecida. A causa oficial da morte ainda não foi revelada. Mas é sabido que Deza estava travando uma batalha contra o câncer. Ô prima, o preto! Podreza! Eita, por preto! Eita, por preto! Eita, por preto! Eita, por preto!